Boa tarde, o Espaço Livre desta terça-feira traz o resumo da sexta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Orofino, onde foram votados o Projeto de Lei 009 e as indicações 013 e 014 a saber. O Projeto de Decreto Legislativo nº 009-2020 dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário ourofinense ao ilustríssimo senhor Onofre Donizete Pires, de autoria da vereadora Rosângela Tonon. A apresentação da indicação nº 013-2020, redução da tarifa de água do DEMAI para a população de baixa renda do nosso município, de autoria do vereador Antônio Ricardo Alves. Indicação 014-2020, ampliação da divulgação para que as pessoas procurem primeiro os postos de saúde antes de procurar o pronto atendimento e o hospital, de autoria do vereador Antônio Ricardo Alves. Tanto o Projeto de Decreto Legislativo quanto as indicações foram aprovadas por unanimidade. Confira agora os pedidos de providências do seu vereador. Com a palavra o vereador Rafael Francisco da Silva. E aqui eu faço algumas cobranças, alguns pedidos. Na Avenida Delfim Moreira tem uma faixa de pedestre próximo ali à empresa Lopes Ribeiro. A faixa de pedestre já existe, porém ela está sem pintura. Então é importante que a Prefeitura use esse momento para refazer a pintura desta faixa de pedestre ali na Avenida Delfim Moreira, também em frente à Escola Juvenal Brandão, e se for identificada outras mais pela cidade, que também se faça. Também em relação à limpeza dos rios aqui, dos rios das áreas urbanas da cidade, Ribeirão Orofino, seus afluentes, e principalmente o próprio Ribeirão Orofino, na região da Capelinha. Ali é uma área que vai acumulando lixo e dejetos, que é captado por toda a cidade, e naquela região ali há uma junção grande, causa mau cheiro, na região lá do bairro do Escondidinho, principalmente. Então que a Prefeitura faça essa limpeza. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Franceli. Gostaria também de fazer aqui uns pedidos a respeito de estrada rural. Então tem um pedido de estrada aqui até o Ademar Crocic, o Danilo, tem me ligado direto para melhorar ali o nosso conhecido Zacarias, lá também do bairro dos Crucic. Eles têm pedido muito o cascalhamento e o conserto daquela estrada. E já vem tempo já pedindo, então peço aos encarregados que olhem com carinho essa estrada, porque ali transita muitas pessoas e precisa de um melhoramento na estrada. E a outra estrada também, que foi muito cobrada essa semana, é a estrada que liga São José ao bairro da Barra. Precisa de abrir, limpar as beiradas da estrada, tem um local lá que precisa de um aterro, porque quando chove, imposta muita água em frente ali à residência do Finado Silvério. Deu uma consertada, mas não ficou bom, precisa melhorar ainda. E também a outra estrada que está muito ruim, péssima, eu estive passando essa semana, que é do Calixto ao bairro da Barra. Está intransitável, ali é o Caminho da Fé, que agora hoje está parado, mas é uma estrada que circula, que liga um bairro ao outro, está sem condições de passar do Calixto ao bairro da Barra. Com a palavra a vereadora Maria Bernadette Simões. Primeiramente, gostaria de agradecer o engenheiro químico Eduardo Rodrigues pelo projeto que se desenvolveu para produzir álcool gel, juntamente com os servidores e gestores nas instituições IEF Sul de Minas. A mesma vai fazer doações do álcool para instituições e hospitais. E também gostaria de pedir paciência à população de Orofino. Sei que estamos passando por um período muito difícil, mas estão reclamando que pessoas que estão indo no pronto atendimento estão xingando as funcionárias da limpeza com palavra de baixo calão, porque o médico tinha ido almoçar. Temos que entender que os médicos também têm que comer e todas as outras necessidades. Não pode ficar só à disposição. Temos que ter paciência e eles estão na frente dessa fase difícil. Também gostaria de reforçar o meu pedido de limpeza no pátio do IMA, que está em situação precária, podendo atrair a dengue para os moradores. Sem mais, boa noite e obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Vanderlei Cândido. E hoje eu vou fazer novas reivindicações aqui na questão do Departamento de Obras, que peço aí ao prefeito para a revitalização do PSF de São Judas, a qual já fiz ofício, fez indicação. Então peço aí ao prefeito um carinho nesse setor, que é um setor de saúde, é necessário. Então estou pedindo aí a revitalização do PSF de São Judas. E além disso também, foi muito cobrada a questão da quadra de esporte do bairro de São Judas Itadeu. Nessa cobrança, foi solicitado aí a construção de banheiros, vestiários, uma academia ao ar livre, uma jardinagem, e também as trocas das lâmpadas. Então deixa aí o departamento que faça essa manutenção para nós aí na quadra de esporte do bairro de São Judas. Com a palavra, o vereador Aparecido Rodrigues. Quero também aqui falar aqui com o Demai também, porque olha, aquela avenida dos Palomos lá, quando vai arrumar aquele problema de água, vai consertar aquele problema de água, aquela falta d'água que tem ali, não está tendo jeito mais. Na minha casa mesmo não tem água, até digo que não tem água nem para escovar os dentes, não tenho. Na minha casa está faltando água. Você liga para o Demai e vai lá, dois, três, olha lá, vai resolver, vai resolver. Não resolve. Esse negócio está virando, como é que vai fazer isso aí? Amanhã eu vou pedir, eu vou pedir para o Rafael, pedir para alguém lá resolver esse problema de água, lá vai ver qual providência tem que tomar, que aquele lá está de magra, ele abatou da vergonha. Aquele lá está vergonhoso. Entendeu? Porque eu saio da minha casa, eu faço muita entrega ali para os Palomos, mas o povo para, eu na rua, para me cobrar aqui lá. E eu estou em cima do Demai para arrumar essa situação e não é de hoje. É desde quando o Bruno estava lá e está arrastando esse negócio, o negócio está arrastando a vida inteira. Isso aí virou brincadeira o negócio disso aí. Porque todo mês tem que pagar água. Só que não tem água na torneira, está errado. Então eu estou pedindo aqui providência nessa água da Avenida dos Palomos e da rua Miranda Neto também, que não tem água. Com a palavra o vereador Márcio Daniel Egídio. O problema sério que a gente tem, sempre teve e aumentou mais ainda a caída do Bruno para o Demai, é a conta de água. A conta de água nossa é uma das mais caras da história de Ouro Fino nos últimos anos. A conta de água arrebentou com o cidadão. É tanto que nós fizemos, os vereadores bateu em cima aqui para o prefeito prorrogar o prazo. Vai ter até uma indicação que o vereador Jacaré apresentou junto com os outros demais vereadores. pedindo, né, que seja até cobrado o mínimo só para poder estar ajudando o cidadão. Mas é cara essa conta. O Tiago chegou lá, pegou uma bucha lá, pegou uma bomba. É bomba na mão dele. Então isso tem que ser mais investigado. Eu vou estar vendo com o jurídico da Câmara. Vou estar trazendo para as próximas sessões com os vereadores. Que seja mais investigado esse setor aí. E se Deus quiser, nós vamos estar aí na luta. E o mais, eu quero dar uma boa noite a todos e pedir a Deus que abençoe nós, que livra desse vírus o mais rápido possível. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Ricardo Alves. Quero fazer um apelo aqui para melhorias. Pedir para o nosso estimado Romildo Vieira, que é uma pessoa trabalhadora, 100% dedicada. Ele, o Jair, pedir para que a estrada do Servinho, que nós estamos em processo e que parou, existe um projeto aí de infraestrutura viária no local. Mas já precisa ser feito reparo nas estradas do Servinho, Turvo. Quero fazer esse apelo para o Romildo. E tantas outras estradas que precisam de reparo para a moto niveladora, que agora é o momento das chuvas, já estão este ano. Então, faço aqui, em nome dos moradores do Servinho e do bairro do Turvo, que seja deslocada a máquina, Romildo. Claramente, nós já temos um pedido sempre ali em defesa dos moradores do Serra, Santo Isabel, ali do bairro Tabatinga, que é o primeiro bairro. E vai até a divisa no bairro do Mandu. Então, quero fazer esse apelo para você. Pedir também para a estrada que liga São José ao bairro da Barra. Também que precisa urgentemente da estrada, da moto niveladora no local. E com a palavra, o vereador Paulo Luiz Cantuária. Eu quero fazer um pedido também ao nosso amigo Tiaguinho, que entrou. A gente tem muita confiança no trabalho dele. E o que eu quero pedir, ele já sabe muito bem, que é o problema do bairro Pinhalzinho dos Góis. A falta de água, quando chega quinta-feira, umas horas para tarde, vai até segunda-feira. Aqueles lugares mais altos ficam sem abastecimento de água. E estava já, antes de começar esse problema que vem acontecendo aí, era para ter feito a licitação desse poço, mas parece que não apareceu nenhuma firma para concorrer para fazer esse poço. E aí começou esse rolo, marcar para o dia 24, aí começou esse rolo, não deu certo. Mas quero avisar ao Tiaguinho que é impossível agora não conseguir fazer essa licitação e abrir esse poço austreziano do bairro Pinhalzinho. Quero pedir de coração para você, Tiago. A gente está vendo um barulho aí, parece que o D-Mai está meio quebrado. Mas se for impossível, tem caminhoneta de sobra. E vende uma caminhoneta dessa aí, mas esses poços, vai ter que ser feito esses poços de qualquer jeito. Que jeito que esse povo lá do bairro vai fazer sem água. Palavra agora, feio com o presidente dessa casa, o vereador José Maria de Paula. A respeito da conta de água, para que estudasse de uma maneira que pudesse aliviar um pouco o bolso do cidadão orfinense, que já vem tão comprometido nesses últimos dias. E a respeito também das merendas escolares, que uma vez que os alunos das redes municipais não estão frequentando as aulas, pelo motivo sério que nos encontramos, pedindo também ao Executivo que transformasse essas merendas escolares em cestas básicas, em alimento às famílias dos alunos. Então, neste momento, eu faço esse esclarecimento. E o agradecimento também ao Poder Executivo, ao prefeito Dr. Maurício, toda a sua equipe, que prontamente estudou nossos pedidos, acatou, principalmente o do IPTU, que já foi acatado, já foi adiado o pagamento, já deu mais prazo à população. A nossa indicação a respeito da conta de água, eu já tenho informações de dentro do Executivo que estão em análise e será sim, vai ter sim uma medida que irá ajudar a população. Então, é como a gente diz, a gente pede, a gente faz a indicação, a gente relembra e a gente agradece também. Uma hora de tão necessidade que a nossa população dessa precisa, de tanta necessidade. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, pedir também à população, a colaboração perante ao Covid-19, essas pessoas que andam aglomerando em filas de bancos, caixas lotéricas aí, que mantém a distância, a saúde pede, as autoridades pede, que evitem de ficar aglomerando, porque só assim, cada um fazendo a sua parte, nós podemos combater essa epidemia tão grave que nos assusta, a nós, orofinense, ao nosso país, ao nosso mundo. O presidente da casa, vereador José Maria de Paula, avaliou a sessão. É nossa sexta sessão ordinária da data de hoje. Nós podemos, sim, avaliar muito positiva, uma vez que todos os vereadores trouxeram aqui para o plenário as reivindicações muito justas da população de orofim, dos munícipes, e também as cobranças, né, e os questionamentos. E onde também hoje aqui podemos votar mais duas indicações, inclusive uma indicação assinada por todos os vereadores, mais uma indicação aonde pede ao Poder Executivo uma atenção especial em relação aos valores das contas de águas do DEMAI num momento tão difícil desse que nossa população vem atravessando. É bom lembrar também, vamos frisar aqui, que na última terça-feira estivemos todos os vereadores reunidos aqui às 16 horas em uma reunião extraordinária, onde votamos um projeto importantíssimo em uma devolução para o Poder Executivo, valor oriundo de economia desta casa, de todos os vereadores, para que esse valor socorra a nossa população nessa hora de Covid-19, essa hora tão triste. E aonde também nós fizemos três indicações para o Poder Executivo, uma a respeito do IPTU, pedindo mais prazo para a nossa população, aonde já foi acatado, aonde o Poder Executivo ouviu o clamor da população, o pedido dos vereadores também, e já prorrogou um pouco mais o prazo do IPTU, e também a indicação a respeito da conta de águas do DEMAI, assim como essa já foi feita hoje de novo. Eles estão em análise lá, e em breve, se Deus quiser, teremos boas notícias para a nossa população em respeito à conta de água dos nossos munícipes. E no fim da sessão, o vereador Aparecido Rodrigues solicitou o uso da palavra. Então, ali o problema no bairro dos Palomos, na rua Miranda Neto, vários setores ali, é a falta d'água. É o dia inteiro, não tem água. Liga pro DEMAI, manda alguém, não resolve o problema. E o povo sempre nos cobrando. E com razão, é que vai pagar um produto que não tem na torneira. Então, a gente está pedindo aí que resolva a situação, porque do mesmo jeito que a gente é cobrado pela população do bairro, a gente tem que cobrar também o responsável dessas águas, que é o DEMAI, a diretoria, resolver e tomar uma providência pra nós. No programa Espaço Livre de hoje, você conferiu o resumo da sexta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Orofino. Nós ficamos por aqui, na sequência, vem aí as oportunidades de emprego e logo depois tem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.